Mequê, Mequê, família, daqui fala o predador de notícias, atenção! Eu predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, deixa muita curtida, porque isso também é notícia. Mano, sabe o que acontece quando você curte? Quando você curte um vídeo do nosso canal, o vídeo é sugerido pro teu amigo, pro teu pai, teu avô, teu vizinho, pra todo mundo, então, deixa a curtida, compartilha e se inscreva no canal, e quero sugerir um mambo pra vocês. Ya, eu tenho um mambo pra falar pra vocês, é sério, sabe o que? É pra vocês conhecerem o canal do meu mano, Anilson, ya, Anilson Cozzi. É o primeiro link que tá na descrição, oi faz vlogs, faz react, faz fatos sobre ele, faz, fala da jardada, fala boa de mambo, então, se tu queres conhecer o canal do meu mano, Anilson, um grande tropa, canal se bem, vai no primeiro link que tá na descrição, é o canal dele. Vai, comenta aí um dos vídeos, dizendo que vem pelo Predador de Notícia, e se inscreva também no canal dele, ok? Então, se mais blá blá blá, é tu mudieto, é tu mele, vamos no que interessa. Meus mano, minhas manas, como você tão a ver no título, é isso mesmo. Augusto Tomás, condenado a 14 anos de prisão, no caso CNC. Yeah, 15 dos 50 guardas de José Eduardo dos Santos, querem abandonar o ex-presidente na Espanha. Adalberto Costa Jr. é o candidato à presidência da UNITA. Tudo isso você acompanha aqui, agora, no canal EMS TV. A TV que chega em você. A TV que não bajula você. E a família, também, como disse no início do vídeo, 15 dos 50 guardas de José Eduardo dos Santos, querem abandonar o ex-presidente na Espanha. Alguns efetivos, pertencentes à guarda do antigo presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, no exterior, há quatro meses, exclamam por renda, substituição, uma vez que se encontram longe da família, desde que dos Santos seguiu a Barcelona. Fontes do decreto confirmam o regresso de José Eduardo dos Santos à capital da Espanha após uma visita curta à Varsóvia, República da Polônia. O contacto com alguns familiares dos operativos conta que 50 dos efetivos, apenas 15, querem o regresso para a terra natal, mas ainda não lhes foi aceito o pedido. A fonte conta também que dos Santos é protegido na Espanha por cerca de cinco dezenas de efetivos militares treinados para tal que um grupo de 25 elementos viajaram para a Espanha antes de José Eduardo dos Santos sair de Luanda. Outro grupo, quando já viajava a Luanda, Espanha e mais tarde, mais um reforço de cerca de 15 homens foi enviado já com José Eduardo dos Santos naquele país europeu. O ex-presidente do MPLA e da República, José Eduardo dos Santos, viajou para Barcelona a fim de realizar exames médicos. Até o momento não se conhece detalhes sobre seu estado de saúde, também tido por estadia angolana. José Eduardo dos Santos foi notificado recentemente, mas mais tarde, a PGR disse que teria havido erros nos procedimentos que levaram a notificar José Eduardo dos Santos. Recorda-se que no último encontro que João Lourenço manteve com a dos Santos, na sua residência no Miramar em Luanda, dias antes de José Eduardo dos Santos viajar, o antigo chefe do estado recusou qualquer tipo de apoio logístico do estado angolano, a quem tem direito de viajar à Espanha. Mano, epa, essa cena é complicada, né? O Cotabazó até agora não se sabe que doença ele tem. Tudo estratégia do José Eduardo dos Santos. Ele fugiu isso. Ele fugiu de paz. Eu duvido, depois dessa suposta notificação que a PGR intimou para o José Eduardo dos Santos, duvido que ele volte em Angola. Duvido muito que ele volte em Angola. Nós estamos a ver a situação da filha dele, a Isabel dos Santos, e a dizer, eles nunca vão voltar em Angola. Eles se safaram. Fugiram, bazaram mesmo. Nunca vão voltar em Angola. Está entendendo? E é triste. Futuramente, futuramente, eles vão morar na Inglaterra. Por isso que a Isabel dos Santos comprou aquela mansão na Inglaterra de 14 milhões de euros. E é para isso mesmo, está entendendo? Então essa é a ideia. Agora, só que ele levou pais de famílias, né? Que são os guardas dele. E esses guardas precisam voltar. Clamam, clamam por ajuda para voltar. Nas suas terras natais, entendeu? Porque estão longe da família há quatro meses. Pô, é uma pessoa que não é presidente. Esse cota não era para sair do país. Esse cota não era para sair do país. Já cometeram um erro de ele sair do país. Xê, tem clínica de geração na banda. Por que ele não fez os procedimentos na clínica de geração? Isso é tudo estratégia. Tomem nota. Escutam bem o que eu estou falando aqui. Ele não vai voltar para Angola. Não vai voltar. Porque sabe, se ele voltar, é cadeia para ele. É cadeia em cima dele, está entendendo? Então família, sem mais blá blá blá, partimos por outro assunto. E a família, também como eu disse no início do vídeo, é isso mesmo. Adalberto da Costa Júnior é candidato à presidência da Unita. Adalberto da Costa Júnior avança com candidatura à presidência do Galo Negro. O presidente do grupo parlamentar da Unita, Adalberto da Costa Júnior, anunciou a sua candidatura ao cargo de presidente do maior partido na oposição numa reunião da comissão permanente que teve lugar na terça-feira em Uanda, garantiram a Angola News fontes do partido. Numa altura que já foi noticiado na imprensa que o presidente do Galo Negro, Isaías Samakova, admite que candidatasse ao cargo, embora sem ter dado esse passo como certo, colocando algumas condições para isso, como alterações dos estatutos do partido. O atual líder dos parlamentares da Unita avança para a linha de partida de uma corrida que vai terminar no 18º Congresso Ordinário, que vai decorrer de 12 a 15 de novembro deste ano. As fontes do Angola News sublinham o forte aplauso que Adalberto da Costa Júnior recebeu quando anunciou a sua decisão na reunião da comissão permanente, onde estava presente o líder do partido, Isaías Samakova. Até o momento, apenas o líder parlamentar da Unita anunciou a sua decisão de avançar para a liderança, embora subsista a dúvida sobre qual decisão final de Samakova, que está à frente do maior partido na oposição desde 2003 e que já fez saber que não descarta integralmente a possibilidade de ser candidato, embora tenha afirmado que isso depende de alterações nas regras internas do partido da Unita. Em causa está nomeadamente a possibilidade de um conclave extraordinário para a escolha do candidato presidencial que deverá concorrer com João Lourenço nas presidenciais de 2022. Com 57 anos, Adalberto da Costa Júnior, nascido em 1962 em Benguela, engenheiro eletrônico formado no ICEP Porto, Portugal, é uma das figuras de proa da Unita onde está desde 1975 como militante, conhecido pela sua forte capacidade argumentativa, tem sido, enquanto líder do grupo parlamentar, uma das vozes mais sonoras do combate político ao governo e ao partido que governa o país desde 1975, o MPLAB. Antes de chegar ao parlamento, Costa Júnior foi diplomata representando a Unita em Portugal, Espanha e Itália entre 1989 e 2002. Nos corredores da política angolana são ainda apontados os nomes de Alcides Sacala, Credo Catiun, Kamalata Numa e Lukuta Gato, como fortes possibilidade apresentar-se também na linha de partida para esta corrida à liderança da Unita. Mano, uma coisa que eu vejo nessa situação, o Samacuva é também um suposto ditadorzinho, tá vendo? E a... Esses imagens, esses imagens, Samacuva, José Eduardo dos Santos, J-Lo, J-Lo ainda vai que não vai, mas não deixa de ser corrupto também esse atual presidente, e a... Porque está sendo investigado, né? O presidente da Odebrecht disse que deu 15 milhões para a empresa dele, né? 15 milhões de dólares para a empresa dele. Então, esses imagens, eles já têm dinheiro, eles têm muito dinheiro. Mas o que eles querem é o quê? É poder, tá entendendo? Eles só querem poder, só isso que eles querem. Poder, a capacidade de poder mandar alguém, você vê? É o que eles querem. O Isaías Samacuva, tá aí. É a prova disso, também é um ditadorzinho. Já imaginou quando ele entrou na presidência? Vai ser a mesma coisa, são quantos anos? São por aí 16 anos na presidência da Unita. O Madino não quer sair, quer morrer aí. Eles querem poder. Não é porque não têm dinheiro. Eles têm dinheiro. O que eles querem é poder. Se sentir bem, tipo, ter a capacidade de poder mandar você. De poder mandar você mesmo. Então, é o que eles querem. Poder. Poder. Então, família, sem mais blá blá blá, já. Vamos para outra notícia, ok? Já, família, também como disse no início do vídeo, eu quero dar aqui a minha opinião. Nos quarenta e poucos anos que o MPLA existe, não, que o MPLA lidera o país, existe, não. Que lidera o país, isso aqui é a melhor coisa que o MPLA fez até hoje. Augusto Tomás, condenado a 14 anos de prisão. E, ah, o ex-ministro dos transportes, Augusto Tomás, foi condenado hoje, quinta-feira, a 14 anos de prisão no caso CNC. O caso CNC, julgado pelo Tribunal Supremo, envolve o ex-diretor-geral do Conselho Nacional de Carregadores CNC, Manuel Antônio Paulo, e os antigos diretores adjuntos, Isabel Bragança, condenados a 12 anos, Rui Moita, a 10 anos, e Eurico Pereira da Silva, a 2 anos de cadeias. Os reos começaram a ser julgados, a 31 de maio deste ano, acusados pelo Ministério Público da prática de peculato, branqueamentos de capital, associação criminosa e artifícios fraudulentos para desviar fundos dos Estados, com o fim de capitalizar as suas empresas e algumas entidades privadas. Um momento estimado em mais de 40 mil milhões de Kwanzaa, 40 milhões de dólares e de 13 milhões de euros do Conselho Nacional de Carregadores. Augusto Tomás estava em prisão preventiva desde o setembro de 2018. Mano, fogo, até agora. Essa é a melhor coisa que o MPLA fez. Até agora. Tem que ir preso. Tem que prender todos esses bandidos. Esses ladrões. Todos tem que ir preso. Todos. Porque eles tentavam acabar com o país. Eles queriam acabar com o país. Venderam o país. Então tem que ir preso todos. Ah, mano. Essa é a minha opinião. Tás a ver? Em 40 e poucos anos de poder que o MPLA tem, essa é a melhor coisa que eles fizeram até hoje. É a melhor coisa. Só uma. Então, família. Esse foi mais ou menos o vídeo. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal. Ative as notificações. Compartilha com todo mundo. Porque isso aqui também é notícia. Deixa muita curtida, família. E não se esqueça de ir. No primeiro link que está na descrição. É o canal do meu mano, Anilson Cousi. Vai lá, se inscreve. E comenta onde os vídeos dizendo que vim pelo Perdedor de Notícias. E também vou deixar aqui o link do blog do Lil Pasta. Um grande magia que está a trabalhar pra caramba. Que essas todas as notícias tirei no blog do Lil Pasta. Ok? Então, é tu mutido. É tu muelen. Porque isso aqui também é notícia. A TV que chega de você. A TV que não bajou la volta.